E acontece neste final de semana o festival do Aipim na cidade de Campos, o evento promete agitar o município, veja só. O palco e as barracas estão montados. A primeira festa do Aipim é organizada pela cooperativa agropecuária global de Brejo Grande. O objetivo da festa é chamar a atenção do órgão público, trazer o produtor para perto e movimentar o lugar. O evento acontece durante todo o dia de domingo a partir das 10 da manhã e vai contar com uma cavalgada, além de shows de pagode, forró, sertanejo e rock. A gente espera que esteja um público grande. Vamos começar às 10 da manhã com a abertura oficial e parar na madrugada. A gente está esperando aí umas 3 mil, 4 mil pessoas daí para mais e que todo mundo possa curtir o dia e divulgar, tomar conhecimento que hoje existe a cooperativa aqui em Brejo Grande para todo mundo da região, não só para nós aqui da área não. Luciano Vieira é um dos cantores que promete animar o público. O sertanejo universitário, ele tem uma mistura do pop rock hoje, então a gente convida para a galera para vir aqui no domingo a partir das 5 horas, a gente fazer aquele showzão de forró para a galera curtir aí, vai ser maravilhoso. Legal, e olha, a programação completa pode ser encontrada no site da Associação Comercial e Industrial de Campos, que é o www.ascampos.org.br. Vale a pena você participar. Tchau, tchau.